Olá, bom dia, bom dia, bem-vindos todos aqui no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e hoje com muito amor no fundo da minha alma, quero compartilhar com vocês um vídeo que traz para nós mensagens, o que a pessoa traz na mente, no coração e na alma, o que tem lá dentro que nós podemos descobrir, mente lendo, mente, coração e alma do ser de luz. Eu vou baixar a câmera, juntos você e eu faremos a oração das almas gêmeas e nós também traremos aí alguns oráculos bem interessantes. Gostaria antes que se você for novo por aqui aceitasse o convite, inscreva-se no canal, acione o sininho em todas e receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Que Deus te abençoe infinitamente. E para você que já é seguidor aqui do canal, como de praxe, eu vou estar pedindo o seu joinha e o seu comentário. Aliás, para muitos de vocês, eu sei que eu nem preciso pedir, porque todos os dias vocês estão aqui. Existem pessoas nas nossas vidas que vêm e que marcam de uma forma inacreditável. Estou preparando uma surpresa para vocês para o próximo mês. Esse mês aí nós estamos fazendo o nosso curso de rituais, né? Mas mês que vem tem coisas interessantes também. O nosso canal não para, as pesquisas não param por aqui. Nós sempre estamos seguindo passo a passo, indo em frente. Cada vez mais, quando você estiver aqui, você vai perceber que você vai estar se aprofundando nos ensinamentos com relação à espiritualidade, mas jamais se afastando de uma energia pura e verdadeira, que é a energia divina, que é o poder da vida de Jesus Cristo e Deus na nossa vida. E que eles são a base da nossa caminhada. Muito obrigada. Vamos lá para a nossa oração, que faz parte já de um ritual de almas gêmeas. A cura das almas gêmeas. Amado Universo, neste momento peço a tua luz e amor para trazer cura às almas gêmeas que buscam o seu caminho de conexão e união. Peço que tua energia divina envolva cada alma com amor e compaixão, trazendo cura profunda a todas as feridas emocionais, os traumas passados e bloqueios que possam estar impedindo o seu encontro e crescimento mútuo. Que a chama da paixão e do amor verdadeiro ardem intensamente dentro de cada alma, guiando-as para a direção certa e ajudando-as a superar quaisquer obstáculos que possam surgir e seus caminhos. Que elas sejam capacitadas a liberar qualquer medo, insegurança ou resistência que as afastem uma da outra, abrindo-as completamente para a magia e a beleza do amor compartilhado. Que a cura alcance cada ferida, seja ela física, mental ou emocional, trazendo equilíbrio e harmonia a cada alma. Permita que elas se tornem conscientes do seu propósito de vida e dos dons que trazem ao mundo para que possam unir forças e trabalharem juntas em harmonia, compartilhando amor, alegria e crescimento. Peço, querido universo, que remova todos os bloqueios energéticos e kármicos que possam estar impedindo a reunião e o progresso dessas almas. Que a energia do perdão e da compaixão se faça presente, ajudando-as a liberar qualquer ressentimento ou mágoa do passado, abrindo espaço para a cura e a renovação. Que cada alma seja preenchida com uma profunda confiança no processo divino do amor e na sua própria capacidade de amar e ser amado. Que elas sejam abençoadas com clareza e discernimento para reconhecerem e valorizarem a conexão de suas almas. Que elas sejam, que reconheçam e valorizem a conexão de suas almas gêmeas quando elas se cruzarem em seus caminhos. Peço, acima de tudo, que o amor e a luz brilhem intensamente nas almas gêmeas, nutrindo-as e guiando-as em direção à sua união sagrada. Que elas experimentem uma conexão profunda, sincera e duradoura e que as leve, inspire a expressão pura e autêntica do seu amor mútuo. Agradeço ao universo por ouvir e responder a esta oração de cura das almas gêmeas. Que todas as bênçãos sejam concedidas e que o amor verdadeiro e divino permita a vida de todas as almas que buscam sua contraparte. Que assim seja, assim já é. Durante a oração hoje eu bocejei bastante, vocês devem ter percebido. Isso significa que as transmutações e as curas das almas realmente estão acontecendo e que haverá aí uma aproximação das almas gêmeas. Como eu disse, esta oração faz parte da cura, do ritual da cura das almas gêmeas. Eu gostaria que você deixasse nos comentários se essa oração tem mexido com você. O que você tem sentido? Muitas pessoas nos feedbacks, nos comentários, têm colocado que começam a bocejar muito. que sentem uma vontade incontrolável de chorar. Algo estranho que mexe, um calor estranho no corpo. Isso são sinais de que a cura está sendo feita, ok? Vocês não precisam se assustar nem ter medo desses efeitos. É apenas um sinal de que a cura das almas está realmente acontecendo, ok? Bem, lendo Mente, Coração e Alma da Pessoa Amada. Nossa, que isso? Cigana Pantera, Cigana do Amor e Dona Maria Patilha. Vamos ver que tipo de energia essa pessoa desperta com relação a você. A energia dessa pessoa com relação a você. Pantera Negra, Cigana do Amor e Dona Maria Patilha. O pensamento dessa pessoa com relação a você. Existem dois tipos de pensamentos aqui. Caiu no deck da Dona Maria Patilha. Então, vou deixar assim. Os pensamentos, às vezes, podem oscilar, certo? Vamos lá, o coração dessa pessoa. Nós vamos também trazer algo da alma dessa pessoa. Vou separar o terceiro deck, Dona Maria Patilha. O segundo deck, A Cigana do Amor. O que vai na mente, na alma e no coração, no ser de luz com relação a você. Dona Maria Patilha. A energia dessa pessoa, a energia da lua, é uma pessoa sonhadora. É uma pessoa bem típica de quem gosta de pensar, sonhar, imaginar, cocriar. É um sonhador quando se fala em você, tá? Vamos ver a mente, o coração, a alma. Nós vamos deixar para o final. A mente dele ou dela. Muito triste é ver na batalha do amor o ego vencer. Exercite compaixão para o nosso amor poder crescer. Essa pessoa, ela acha, talvez, que houve um erro, alguma coisa. Talvez essa pessoa tenha se sentido, por alguma razão, aí, menosprezada. É como se ela se sentisse um pouco inferior, né? E ela tem consciência que ela foi egoísta também, né? E que o ego, de uma das partes, falou mais alto, tá? Olha só, aqui, para mudar isso aqui, eu vou trazer para você a oração da chama violeta. A transmutação através da chama violeta. Porém, como hoje é terça-feira, nós também faremos aí o terceiro raio. Então, você pode fazer o terceiro raio solar e esse exercício da oração da chama violeta. São dois que eu recomendo para você, porque é uma pessoa que se sente, de alguma forma, olhe bem para dentro de você, consulente. A pessoa, realmente, essa pessoa no coração dela, ela questiona algumas coisas. Na mente, ela se sentiu, talvez, não valorizada, algo assim. E ela pede, no coração dela, que você olhe bem para dentro de você e você saberá toda a verdade, o porquê, a situação que acontece. Se vocês estão juntos, essa pessoa simplesmente quer dizer para você, olhe para dentro do seu coração e sinta vibrar a energia do meu coração. Aqueles que estão afastados, olhe para dentro do seu coração e veja o que tem lá. Enfim, a conexão de vocês é muito forte. E essa pessoa, ela quer que você, na verdade, no coração, no fundo do coração dela, ela gostaria de dizer para você o seguinte. Foi assim que eu me senti, em algum momento. Será que houve algo? Será que eu não fui valorizado? Será que eu fui... Algo, essa pessoa se sentiu prejudicada, tá? Caso vocês estejam afastados. Mas se vocês estão juntos, estão muito bem, o que ela quer dizer é que aquilo que você sente no coração é o mesmo que ele ou ela sente. Mas ela pede que não deixe jamais o ego ou a vaidade atrapalhar. Ela é uma pessoa sonhadora. Ela quer muito estar com você. A pessoa sonhadora, ela é capaz de transmutar e transformar situações. Por isso que eu recomendo o terceiro raio e a oração da chama violeta. É o segundo e terceiro link. Às vezes, quando a situação chega numa situação dessa, talvez você esteja se perguntando se ainda vale a pena continuar nessa situação. No quinto link, eu vou trazer uma oração que vai te responder. Uma oração não, um vídeo que vai te responder. Vale a pena insistir nessa história do amor ou devo desistir? Tem algo aqui que nunca foi dito e precisa ser dito. E é por isso que essa história está um pouco, digamos, pauseada. Mas a ligação, ela continua firme. Ela é pra sempre. Foi o que eu disse. Existe uma conexão, uma ligação muito forte. E por isso que essa pessoa pede pra você avaliar o teu próprio sentimento, tá? O chicote, os trevos e as nuvens. Essa pessoa, ela, de alguma forma, ela se sente aí um pouco... Sabe? Aquilo... Não me senti bem ao teu lado. Parece que me trazia dor, sofrimento. Mas a sorte pode, ela pode mudar a todo momento. Chicote. E sim, absolutamente sim. Você ainda terá notícias. Essa pessoa ainda pensa muito em você, tá? Então, ela pensa em você. Ela sente um pouco... O sentimento é um pouco de mágoa, tá? Por alguma razão. Mas o que ela mais deseja é que essa nuvem, esse desentendimento, essa situação seja cortada, seja resolvida. Para que vocês possam viver com intensidade, esse amor surreal, essa coisa louca, essa paixão, esse desejo, tá? Então, o que ela sente é esse desejo, essa paixão. Mas também tem uma mágoa aí que, nesse momento, está atrapalhando o pensamento dessa pessoa. Talvez até ela esteja sendo um pouco egocêntrica, egoísta, teimosa, por avaliar você dessa forma. Isso significa que, justamente, vocês se atraem. A pessoa se espelha. Ela pensa que você está nessa energia, mas, no fundo, no fundo, quem está nessa energia é a pessoa, tá? Mas é uma energia de muita paixão e de muito amor. Aqui também, tá? Vamos ver o que o cigano Vladimir... O sentimento, então, é paixão, é amor. O pensamento é de alguém que se sentiu, por alguma razão, aí, prejudicado. Segundo plano, segundo plano, às vezes, você até, num determinado momento, possa ter se dedicado mais ao profissional e a pessoa se sentiu aí, né? Porque aqui também fala, se sentiu aí menos valorizada. Alguma coisa nesse sentido. A pessoa que está... Houveram discussões, mas as coisas não foram esclarecidas ou precisava ver e não houve discussões. O fato é que não foi esclarecido e houve aí um pequeno desgaste entre vocês. O sentimento dessa pessoa é de amor. Olha aqui, na linha de meio. Uma aliança, um corte. Eu vejo que vocês estão aí no relacionamento com o corte, né? Mas vem aqui uma mudança. É preciso que haja uma mudança, uma transformação em tudo isso. E, então, a volta pode acontecer. As energias que hoje estão densas e estão pesadas, elas podem ser renovadas. Por isso que estou te indicando as duas orações, tá? Aqui, a mulher, a árvore, ó, o amor surreal. Um amor muito profundo e uma atração muito forte da alma. Mas também um sofrimento, tá? Algo que machuca ainda. As chicoteadas da vida. Houve algo entre vocês dois que não foi totalmente transparente. Se fechou com você. Se foi isso que aconteceu, gostaria muito que você deixasse nos comentários. Na alma... É um momento mágico. É um momento de sonhar, de cocriar. É como se você tivesse enfeitiçado essa pessoa. Ela não te tira dos pensamentos, né? Ela pensa muito. Ela imagina, ela cocria, né? A Petofren é uma pessoa magiada por você. O momento de sentir-se... Eu não consigo parar. Sabe aquela questão que muitos consulentes me questionam? Cristal, eu não consigo tirar fulana ou fulano do meu pensamento. Como é que eu faço pra me abrir para o novo? Pois é, essa questão aqui é assim. Esta pessoa não consegue tirar você dos pensamentos. É uma pessoa que quer demais, pensa demais. Só que assim, vocês têm uma conexão mútua, né? Onde um puxa o pensamento do outro. Então, se um tá triste, se o outro sente. Se o outro não tá bem, o outro também tá. Enfim. E isso acaba cocriando uma história louca de amor aí, tá bom? Faça aí o terceiro raio solar e a oração da chama violeta, pra que todo o desentendimento seja transmutado em luz e transparência, tá? Pra você que escolheu a signa do amor, a pedra do sol. A energia da temperança. É preciso ter paciência, é preciso ter cautela, ir devagar. A temperança é uma energia ligada à energia divina. A justiça, a temperança, o julgamento, são energias muito ligadas à divindade, às ligações de alma. E aqui é um período onde é necessário ter paciência com relação a essa pessoa. Na mente, essa pessoa diz o seguinte, o arrependimento me consome. Em nome do amor, peço o seu perdão. É isso que a pessoa pensa com relação a você, tá? Olha aí a oração da cura das almas gêmeas, hein? No coração, amor. Se o amor é a resposta, por que que você ainda me pergunta? Essa pessoa, talvez ela pensa que você se questiona, que você não acredita no amor dele ou dela. E ela te pede perdão por algo que aconteceu. E também é algo que vai retomar a passos lentos, né? Então, é muito interessante essa questão da signa do amor. Vamos lá. Pensamento, sentimento e alma. Esse ser de luz. Então, vamos lá. O urso, o sol e os trevos. O sol na linha de meio, uma carta muito positiva. O urso fala aqui da cura de algo, ou seja, tenha paciência na hora exata. Só que essa pessoa, o pensamento também é de uma pessoa um tanto teimosa, tá? O sentimento dela é muito positivo. E eu vejo que essa pessoa tem algum passo por algumas, enfrenta algumas dificuldades aí. Porém, essa pessoa pensa em te procurar logo, em esclarecer se você acha que essa pessoa não te ama. Talvez tenha chegado a hora de esclarecer essa situação, de deixar transparente, de abrir o jogo da verdade. Você terá uma notícia, essa pessoa pensa muito em vir conversar, acertar uma situação. Os caminhos, no caminho de vocês ainda tem muito amor e prosperidade. A carta dos peixes fala do amor, tá? E a raposa. Essa pessoa que... Essa pessoa, ela te estalqueia bastante, tá? É uma pessoa que fica sempre de olho, quer saber notícias tuas, quer saber o que tem acontecido. Talvez você ainda pense que essa pessoa tá nem aí pra você. Ah, mas ele me bloqueou, ela me bloqueou. Ok, mas é tanto jeito de saber de alguém, através das redes sociais, que você não precisa estar na rede social da pessoa, você consegue saber sempre. E essa pessoa, ela sempre está te observando. Aqui tem tanto amor que eu diria pra você, pra fazer a poderosa... Um exercício de lei da atração, o primeiro link. Que você pode ter tudo aquilo que você quiser, basta acreditar e ter fé. Então, quem sabe quebrar o ego e o orgulho desta pessoa, né? Aqui mostra que vem realmente novidades, você tendo notícias dele ou dela. O chicote e a âncora. Vocês dois estão ligados pelo fio da vida, o fio invisível da vida. Por mais que vocês se afastem, o fio da vida é como um elástico. Ele se afasta e depois ele volta. Ele se afasta e ele volta. Entre vocês pode ser isso. Por mais que vocês se afastem, sempre acabam aí voltando um ao destino do outro. Sempre estão no caminho um do outro. Ó, essa pessoa vai te procurar, vai estar mandando notícias. Na verdade, o pensamento dele, apesar o dela de ser um tanto teimoso, orgulhoso, é de ter um relacionamento. É de te reconquistar e por isso que essa pessoa te ama e pede teu perdão, tá? Mas ela entende também que é necessário esse tempo, essa situação. Essa pessoa é um bom provedor. É teu imperador ou tua imperatriz. Os frevos falam que essa pessoa enfrenta algumas dificuldades e que é necessário esclarecer algumas coisas entre vocês. Essa pessoa sente no coração um amor sem igual. O amor representado pela carta das árvores, da árvore que vem cercada com a carta dos peixes. Sim, ele simplesmente te ama ou ela. E você terá notícias. O pensamento, sem dúvida, é de entrar em contato. O sentimento é de um amor muito forte. E a alma cristã? A alma diz assim. Chamas eternas, né? Eu e o flam, as chamas gêmeas. Não é nem alma gêmea. Essa pessoa, a conexão da alma de vocês é de duas chamas gêmeas, ok? Espero que você tenha gostado. Se você achar que for de merecimento do Cigano Vladimir e da Cigana do Amor esta mensagem, eu os agradeço imensamente pelo comentário deixado abaixo, tá bom? Ops, a Cigana Vladimir e Cigana do Amor. Muito obrigada por esta linda tiragem. E aqui, quando sai a energia da temperança, tenha paciência. Na hora exata, você saberá. Você viverá essa história de amor. Porque você também está fazendo conosco esse ritual das almas gêmeas. Da cura das almas gêmeas, né? Também, o momento, talvez, não seja propício para viver essa história. Mas na hora exata, a temperança pede que você não desista. Eu até falei que ia trazer um vídeo que fala, no quinto link, né? Se vale a pena ou não insistir nessa história de amor, dá uma olhada nesse vídeo e tire a sua conclusão, tá bom? Que Deus te abençoe, que o povo se guiando e te bendiga e que você seja imensamente feliz. Nós vamos de Dona Maria Padilha, a Pedra do Fogo. A energia desta pessoa é a energia da morte, da transformação, do findar um ciclo e abrir-se para um novo ciclo, tá? Essa pessoa, ela tem energia de mudanças e transmutações muito claras aqui, tá? Então, aqui, a oração da chama violeta cai muito bem. E quando, muitas vezes, nós não sabemos mais o que fazer, nós podemos também fazer a oração de santo expedito. Também está o link na descrição. Aqui saltaram, literalmente, duas cartas da linha de pensamento. Muito bom pudesse ser, se eu podia despir minha alma com a mais intensa luz do amor em maestria. Permita-se ser o meu amor. Meu Deus! E a outra diz assim, sua luz a irradiar faz meu coração vibrar. Nossa Senhora! Esta pessoa está num momento crucial da vida dela. Ela precisa da tua luz, da tua energia. No coração, pra sempre estamos ligados. Existe um lugar, hoje nós dois, apenas nós dois, nós completamos em amor. Esse lugar chama-se eternidade. Que lindo, né? Vamos lá, Dona Maria Padilha. Pensamento, sentimento e a alma desse ser de luz. Um momento de concluir algo, de sonhar e de vencer uma situação. Essa pessoa, ela quer concluir algo, ela quer viver muitos sonhos ao seu lado. E ela, pra isso, quer vencer. Ela quer transmutar algo e viver. E ser um vencedor ao teu lado. Nos caminhos de vocês, os livros se abrem. Algo incrível vai acontecer. O chicote e a lua. A magia do amor. Os pássaros, a foice, a aliança e o caixão. Literalmente, uma transformação, uma transmutação, da qual, se você estiver fazendo algum tipo de ritual, de oração ou exercício de lei de atração, saiba que está funcionando. Está abrindo os caminhos de vocês, para que vocês possam transformar e transmutar essa situação. Um ciclo ficará para trás. Você entenderá em breve. O que essa pessoa mais quer é justamente parar a dor ou o sofrimento, talvez, desse corte, dessa quebra, desse distanciamento repentino entre vocês. Cristão, mas nós estamos bem. Então, esse deck aqui, eu não sei. Porque essa pessoa, ela te ama demais. Mas tem algo que ela quer vencer para poder estar com você. Talvez vocês vivam um triângulo ou tenham uma rivalidade entre vocês, algo que atrapalha vocês. E a pessoa quer um corte nisso tudo para poder seguir livre, para poder viver, porque isso está nos caminhos de vocês. E essa transmutação se faz necessária. Alguma coisa que precisa acontecer para vocês viverem essa história. Cristão, mas não falou dos sentimentos. Como não? Meu Deus do céu. Essa pessoa quer mudanças. Ela fala que... Que a luz do teu amor é a maestria. Permita-me amar, não sei o quê. Sua luz é irradia e faz meu coração vibrar. Mais amor do que isso. E aqui fala que no coração, ela tem a certeza, né? Que existe um lugar, na hora do amor, onde vocês se tornam únicos. É um lugar na eternidade. E essa pessoa quer transmutar algo, transformar uma situação para poder viver isso com você. Isso é mais do que claro, que é amor, não é? Às vezes, nós devemos nos ater nas entrelinhas e não nas apenas ditas palavras de amor, né? As entrelinhas, as ações, enfim. Uma aliança. Ela pensa em uma aliança. Em viver um sonho. Estar contigo. Você é aquela pessoa que... Deu a sensação de um porto seguro. Mas aí, então, vieram os envejosos, os entregueiros, os fofoqueiros, né? Mas vocês vão se libertar disso. Vocês vão vencer toda e qualquer traição de pessoas entre vocês. E aqui também fala de muita paixão. Fala de momentos de alegria. Fala do quanto se sente honrado, privilegiado, abençoado, com sorte por estar ao seu lado. Claro, você é a luz que faz vibrar o coração desta pessoa. Este homem é um amor de vidas passadas. Sim, aqui também diz isso. Pois vibra em amor no momento onde vocês estão. Juntos. Essa pessoa sofre de dor do amor. E sim, a transmutação se faz necessária. Por isso, faço com bastante fé essa oração da chama violeta, né? E o exercício do terceiro... É, terceiro raio solar que eu vou trazer hoje, tá? No momento da alma diz o infinito. O infinito entre vocês. A alma de vocês está ligada infinitamente para todos sempre. Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. Espero ser merecedora da tua gratidão. Merecendo um comentário aqui no canal. Você acha que eu mereço? Então, manda aí. Beijos. Ó, hoje à tarde tem um short super top aí no canal, tá? Até mais, então. Tchau. Tchau. Tchau.